Uma operação de combate ao tráfico está sendo feita na região de fronteira do país. O Rio Grande do Sul é um dos 20 estados que participam da operação. Nós vamos conversar agora com o Coronel Antônio Scussell, que é diretor do Departamento de Comando e Controle Integrado. Muito bom dia, Coronel. Bom dia, Newton. Bom dia aos telespectadores. Qual é o objetivo dessa operação em todo o território nacional? Bem, o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e da Secretaria Extraordinária para Grandes Eventos, junto com os 20 estados que abrangem a fronteira brasileira e toda a região nordeste, desenvolveu a primeira edição da operação Brasil Integrado. Essa operação tem por objetivo, em cada estado de fronteira e em cada estado do nordeste, dentro das suas peculiaridades, reprimir, prevenir e reprimir determinados delitos. O estado do Rio Grande do Sul focalizou no tráfico de drogas, no tráfico de armas, no tráfico de munições, explosivos, e o abjeato também que constitui uma preocupação das autoridades, de toda a segurança pública do estado. Estados do nordeste do Brasil, por exemplo, elegeram a questão do novo cangaço, chamado novo cangaço, que é a aplicação de explosivos nos furtos e roubos a agências bancárias e nos roubos em geral. Outros estados da federação, como Mato Grosso, por exemplo, que é uma região de fronteira onde o tráfico de drogas é muito intenso, elegeram o tráfico de drogas como o delito a ser prevenido e reprimido. E nós desenvolvemos então essa operação e no Rio Grande do Sul nós tivemos a atuação de oito órgãos federais, de seis órgãos estaduais e dos municípios onde ocorreram essas ações também as estruturas dos municípios se envolveram, como onde a Guarda Municipal se envolveu, onde há gabinetes de gestão integrada municipal também se envolveram e secretarias do município, dentro desse foco estabelecido pela União e pelo Estado, se agregaram na realização dessas atividades. Esta é uma primeira edição que foi desenvolvida nos dias 13 e 4, agora ela tem continuidade, mas com a rotina dos órgãos. Nós tivemos, agora teremos na quinta e na sexta-feira já, uma reunião no Ministério da Justiça para planejar uma segunda edição, que vai acontecer antes do final do ano, de modo que no Rio Grande do Sul esses 5 mil policiais, entre policiais e militares do Exército Brasileiro que atuaram nessa operação e que continuam atuando dentro de uma operação fronteira sul que é desenvolvida pelo Comando Militar do Sul. E toda a estrutura foi voltada exatamente para isso. Nós tivemos resultados de apreensão de armas, apreensão de munições, apreensão de moeda nacional e estrangeira, sem origem definida, apreensão de eletroeletrônicos também, sem origem, e portanto constituindo o chamado descaminho. De modo que esse esforço todo visa, em primeiro lugar, prevenir a ocorrência desses exilitos, em segundo lugar, reprimir de forma qualificada e numa grande extensão. É preciso dizer que o Estado do Rio Grande do Sul tem mais de 1.700 quilômetros de área de fronteira com o Uruguai e com a Argentina, e nós também trabalhamos não só as áreas de fronteira com esses dois países, mas também a área de divisa com o Estado de Santa Catarina, que, como sabemos também, é um corredor, tanto por Iraí, quanto por Frederico Westphalen, quanto por Torres, por Vacaria. São áreas de intenso tráfego de veículos e de trânsito de pessoas, mas também são corredores reconhecidamente usados para o ingresso de armas, de drogas, enfim. E a união desses órgãos todos, num ambiente de comando e controle, e, por isso, do Departamento de Comando e Controle da Secretaria, desses órgãos todos num mesmo ambiente, tem como finalidade já, e essa é uma finalidade que tem sido reiterada nas realizações das nossas operações, integrar para encurtar as distâncias entre a ação de um órgão e a ação do outro órgão. Aqui no Estado, qual foi o foco da operação? Nós tivemos o tráfego de drogas, tráfego de armas, inclusive nas armas nós apreendemos um fuzil 7.62, em Vacaria foi apreendido um fuzil 7.62 na posse de um delinquente. Nós tivemos também a questão do abjeato, e também como foco o tráfego de explosivos também. Nós, embora não tenhamos apreendido explosivos e não tenhamos apreendido uma grande quantidade de drogas, apenas alguma quantidade de drogas sintética pequena, temos que a operação, com o resultado da apreensão do numerário que foi apreendido, dos eletroeletrônicos, mas principalmente da junção de todos os órgãos no mesmo ambiente, tem a capacidade de fundar esse conceito de comando e controle, em que as instituições trabalham no mesmo ambiente, integrados, em parceria, respeitando evidentemente as atribuições de cada um, mas fazendo com que as distâncias, como eu disse, sejam encurtadas. Nós tivemos também, como resultado muito significativo, a prisão de 24 pessoas, 12 por mandados de prisão e 12 em flagrante delito. Todos brasileiros. Todos brasileiros. Agora, a próxima investida deve acontecer quando, coronel? Bem, nós estamos programando junto com o Ministério da Justiça, e esta será uma ação nacional. A primeira vez em que os 26 estados e o Distrito Federal se unirão, em conjunto, num determinado tempo, para, em conjunto, de forma integrada, portanto, dentro desse conceito de comando e controle, fazerem essa atuação de âmbito nacional. Nós estamos programando junto com o Ministério da Justiça, e estaremos lançando essa operação nos próximos dias. Ok, esse foi, então, o coronel Scussell. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui no Espaço Público. Obrigado.